Card sobre o Judiciário. Fundo nas cores, roxo e branco. Abaixo, ilustração de uma mulher ao lado esquerdo. Texto acima. Conhecendo o Judiciário. Texto abaixo. Funcionamento. Texto ao centro. Os trabalhos do Tribunal de Justiça serão instalados em sessão solene do Tribunal Pleno, com a presença de todos os seus membros, na primeira quarta-feira útil do calendário forense. O primeiro dia útil do calendário forense iniciará após o recesso judiciário, que suspende as atividades de 20 de dezembro a 6 de janeiro. No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, todos os prazos, audiências e sessões de julgamento estarão suspensos nos termos do CPC. Texto abaixo. Artigo 17 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Texto abaixo. Conheça a Cartilha da Justiça. Entenda como funciona o Poder Judiciário. Abaixo ao lado direito. Brasão do Tribunal de Justiça do Pará.